Foi uma manhã de grande animação no Cristiano Ronaldo de Campos de Futebol, onde foram hoje apresentadas as equipas dos escalões de infantis e escolas do Clube Desportivo Nacional. Exemplo de anos anteriores, cada equipa é padrinhada por um atleta ou treinador da equipa sânia, cuja presença gerou um grande entusiasmo na pequenada. O guarda-redes Rafael Bracal é o padrinho da equipa de escolas D, treinada por Pedro Vergeão e que foi a primeira a ser oficialmente apresentada. A equipa de escolas C, que tem como treinadores Nume Marques e Masson Teixeira, é padrinhada por Ricardo Fernandes, jovem madrense que integra o plantel sénior do Clube Desportivo Nacional. Quanto à equipa de escolas B, o treinador é o Leonel Carvalheira, que é o compadrinho outro guarda-redes do plantel sénior, Elson. A equipa A deste escalão, treinada por Marco Camacho e André Jesus Mendes, é padrinhada pelo capitão da equipa sénior, Bruno Patacas. A última equipa de escolinhas a ser apresentada é também a mais numerosa. Falamos da equipa E, conta com cerca de 80 atletas, com idades entre os 4 e os 7 anos. Alvin Fernandes e Pedro Teixeira são os treinadores. Os antigos atletas de Nação Teixeira e João Gonçalves, os padrinhos. Refere-se que o antigo atleta do clube, João Gonçalves, é o padrinho não só da equipa E, mas de todo o escalão. Quanto aos infantes, a equipa D, treinada por Marco Aurélio, tem como padrinho Márcio Madeira. A equipa C é orientada por Marco Tavares, é apadrinhada pelo ex-jogador e atual treinador adjunto da equipa sénior, Ivo Vieira. Os infantis B, treinados por Ruben Serrão, têm dois padrinhos, João Gonçalves e o ex-jogador do clube e atual treinador de guarda-redes da equipa sénior, o espanhol José Belman. Dois padrinhos têm também a equipa A, orientada por Albano Oliveira. São eles Filipe Lopes, defesa central da equipa sénior de futebol, e o ex-jogador do clube e atual adjunto da equipa sénior, João Abel. O senhor João Abel Silva, atualizmente a equipa, é a unidade do clube de futebol nacional. David Gomes, coordenador do Futebol Jovem do Clube Esportivo Nacional, não esconde o seu orgulho pelo sucesso deste projeto. Mais um ano que começa, o que é que se pode esperar do futebol de formação do Nacional para esta temporada? Obviamente o Nacional tem aqui uma grande expectativa, é contribuir, dar o seu contributo para a formação integral destes jovens atletas que fizeram a sua aposta no Clube Esportivo Nacional. O Nacional assume-se como um clube formador e a futebol de formação desportiva será, obviamente, a nossa bandeira, no sentido de ajudar os jovens a crescerem, a se desenvolverem integralmente e, dessa forma, ser um forte contributo na sua afirmação na sociedade, na criação e afirmação da sua personalidade e constituir aqui jovens valores com uma alma alva e negra que possam dar o seu contributo para o crescimento social e desportivo do Clube Esportivo Nacional neste ano de centenário. Quantos atletas é que estão a praticar futebol no Nacional só nestes dois escalões? Nestes dois escalões, penso, temos à volta de 300 atletas. Já são, já é um contributo bastante válido, portanto, eu aqui estou a contabilizar as escolas, os núcleos periféricos e os infantis e, de facto, nós estamos em franco crescimento. O Nacional tem feito um trabalho de crescimento social e desportivo muito válido. O Ex Libras disse que crescimento, obviamente, assente aqui na excelência das instalações desportivas que nós dispomos, mas queria realçar o trabalho realizado essencialmente pelo professor Paulo António e pelo professor João Sousa na dinamização e na excelência do trabalho realizado em volta destes núcleos, quer os núcleos periféricos, quer os núcleos de escolas e também nas equipas de infantis, que efetivamente têm já um espírito e uma capacidade competitiva já um pouco acima daquilo que era perspetivado. Além deste Sousa Escalonza, também iniciados, Vinícius Júnior, falar do futebol de formação da Nacional é falar em quantos atletas a praticar desporto neste mundo? Eu penso que devemos ter um universo de 500 atletas, sensivelmente, a praticar desporto no Clube de Esporto Nacional. Portanto, a gente tem aqui, obviamente, o incêndio de crescer, mas temos de ter aqui o equilíbrio também de crescer com qualidade. E, neste contexto, não estamos aqui com a ambição desmedida de ter aqui demasiados atletas, porque isso também pode contrariar o nosso objetivo, que é crescer e formar com qualidade. Portanto, a gente tem procurado aqui, no fundo, um equilíbrio entre aquilo que nós pretendemos do ponto de vista de crescimento esportivo e também do ponto de vista formativo manter os nossos valores bem válidos, no sentido de formar jogadores para o futuro e que o Nacional, quiçá, nos próximos 10, 15 anos, possa ter aqui jovens valores formados no nosso clube, nas nossas escolas e que possam transmitir também uma mais-valia nos valores, no estigma, na afirmação da alma alvinegra, do querer, do sentir, das cores do Nacional. Feitas as apresentações, Fialtero de jogar a bola, no fundo, a maior fonte de prazer para os jovens atletas que não desperdiçaram a oportunidade de se divertir e mostrar algumas das suas habilidades. Um torneio interno muito bem disputado acabou por preencher a manhã desportiva dos cerca de 300 miúdos que integram estes dois escalões e que acabaram por viver mais um dia marcante enquanto atletas do Clube Desportivo Nacional.